O empate do Fortaleza que trouxe uma sensação de vitória depois de estar perdendo por 2 a 0. E o goleiro Felipe Alves pegar dois pênaltis e o Fortaleza saiu de VH com um pontinho valoroso. Vamos aos melhores momentos. E aí, Caio, como é que foi o jogo, Caio? Fortaleza, o jogo começa quando os times estão tentando ainda se conhecer, ver aquela história de fase de estudos, com isso aí, ó. Com isso aí é uma boa... Cara, porque eu vou falar o quê? Uma boa descrição desse lance bizarro. Eu, na transmissão, na tribuna Bandinhos FM, eu falei, cara, esse gol contra tá no rol. Das maiores bizarrices que eu já vi junto com o gol contra do Ozeias no Palmeiras e Corinthians em 1999 e um do Júnior Baiano no Flamengo e São Paulo em 2005. Aí o lance que a árvore começa a se embananar. Foi falta no Carlinhos antes. Pra mim até existe o pênalti do Roger Carvalho, só que teve a falta no Carlinhos antes. A gente pode até argumentar que o Carlinhos comete aquele péssimo hábito do jogador brasileiro de desistir da jogada antes de ouvir o apito. Ele teria que tentar incomodar mais, mas houve a falta. Fortaleza até se reorganiza na metade pro final do primeiro tempo. Só que o clima fica muito exacerbado. O futebol, o esporte, aquilo que decide o jogo, o gol, é o mais raro de todos os outros esportes. A pontuação do basquete existe o tempo todo, a do vôlei existe o tempo todo. Um erro capital logo no início do jogo desse, enerva qualquer um, muda muito a situação de todo o jogo. E a verdade é que tem essa bola do André Luiz no último minuto do primeiro tempo. O Felipe Alves mantém o Fortaleza no jogo aí. Tem essa sequência de três defesas. A última, então, no chute do Casares é simplesmente espetacular, que mantém o Fortaleza vivo no jogo. Isso é aos quatro minutos do segundo tempo. É 3x0? 3x0, a tendência era tomar uma sacola maior, o time entrar num desespero. E vem essa bola que o Giovani perde e 2x0. E aí essa é a sequência que passa com o Fortaleza vivo. Cara, dá. Dá, começa a crescer, vem esse cruzamento. É um passe do Tinga pro Carlinhos fazer. O Carlinhos não é tão alto, né? Não é tão alto, mas foi perfeito. A jogada toda é muito redonda. Carlinhos seria o vilão se o Giovani faz o gol, porque foi nas costas dele. Pênalti no André Luiz, existia a dúvida da posição, né? Foi dentro da área. E aí é o futebol da dessas, né? A redenção do Juninho. E, José, eu ouso te falar, cara, se o Fortaleza tivesse a opção no banco de reserva, a única opção ofensiva que o Rogério tinha era o Marlon. A chance de dar um sufoco, de buscar uma vitória, porque o Atlético ficou entregue psicologicamente. As alterações do Rodrigo Santana não surtiram muito efeito. E tem esse pênalti aí que só se marca no Brasil, vamos falar a verdade. Tem até um braço do Roger Carvalho nas costas dele, mas na Europa se leva em consideração o seguinte, o contato para ser faltou tem que ser suficiente para o cara cair. Não é só o contato. Exige o contato. Mas o futebol tem contato. E aí duas vezes, né? E aí o Luan perde o pênalti. E o Ito Bezerra vai à loucura. O Ito Bezerra vai à loucura com gestos históricos. Históricos. Gestos históricos. É um por ano, né? Não, totalmente. Você sabe disso, né? Claro. Teve ano passado também. Teve ano passado também. Bom, vamos ouvir. Mas assim, saem muito fortalecidos no poder de reação de um grupo que foi lá muito desfalcado, que mostra como o trabalho do Roger de dar solidez coletiva, ele é muito forte. E como de cabeça esse grupo é forte também. Vamos ouvir os protagonistas? Primeiro o Felipe, né? Que pegou dois pênaltis. Fala aí, Felipe Alves. Muito injusto você apontar o Juninho como culpado ou eu como culpado. Somos um time, já que ganha, ganha todo mundo. Até porque a gente sempre jogou desse sistema e a gente vai continuar jogando até o final do campeonato. Então, quando acontece um erro desse, é um erro coletivo. Quando a gente ganha dessa maneira, não ganha só o jogador que fez o gol. Então, hoje a gente não pode pontuar nenhum tipo de culpado. É o nosso sistema, é o jeito que a gente joga. A gente vai continuar jogando assim, vamos errar novamente, somos seres humanos. Todo sistema de jogo tem falhas e erros e hoje foi um erro atípico. Aconteceu com o Juninho, poderia acontecer com qualquer jogador. E o que fica da imagem do jogo de hoje é a determinação e o empenho de todos. Que mesmo com o resultado é diverso, a gente teve força para lutar até o último minuto. Dentro do mesmo sistema que a gente acabou fazendo o gol contra com o Juninho, a gente conseguiu fazer dois gols e sair daqui com um ponto, que é muito difícil vir aqui fora de casa e pontuar. Obrigado. Obrigado.